Hey, guerreira, tá difícil né O que te mantém de pé, somente sua fé O desânimo já tomou conta de você Mas erga a cabeça que a felicidade tá logo aí Guerreira, tá difícil eu sei Tu é rainha e ele passa longe de seu rei A frustração tomou conta de você Mas a felicidade tá logo aí, basta você querer E bem antes das cinco ela tá pronta pro corre, Deus ajuda Quem cedo madruga só que ela nem dorme 50 minutos de espera Pelo busão no ponto, contando na mão as moedas que somavam Dois contos demonstrados, fumava algum cigarro misturado com um de óculos Do que saia dos carros, batom, maquiagem suave, tava na cara Com o cabelo era crespo, alisado na chapa ligada Que já tava atrasado Então o transporte era chato, mas não tanto quanto o seu patrão Mas essa nem era sua preocupação Imaginava seu marido bêbado esperando no portão Hey, guerreira, tá difícil né O que te mantém de pé é somente sua fé O desânimo já tomou conta de você Mas é que a cabeça tem a felicidade tá logo aí Guerreira, tá difícil eu sei Tu é rainha e ele passa longe de ser o rei A frustração tomou conta de você Mas a felicidade tá logo aí, basta você querer Pelo caminho ouvia piadas comuns no Brasil Sobre escravos, macacos e cabelos de bombe Sentiu na pele, quando num busão lotado Ninguém se sentou num banco vazio ao seu lado Assento e tantos anos distante da escravidão A áurea te aboliu, mas o sistema não Os negros na empresa te façam ditadura Porém pra gerência não serve nenhum com a pele escura Já foi humilhada e explorada em seu trabalho É costureira, mas se pedirem limpa, sou alho Pois teme, já que a cada vinte vagas de emprego Apenas uma será preenchida por um negro Hey, guerreira, tá difícil né O que te mantém de pé é somente sua fé O desânimo já tomou conta de você Mas é que a cabeça tem a felicidade tá logo aí Guerreira, tá difícil eu sei Tu é rainha e ele passa longe de ser o rei A frustração tomou conta de você Mas a felicidade tá logo aí Basta você querer Em casa só discussão, ela cansada ignora Pega a toalha, vai pro banho Mas ele quebra a porta, chama de vadia Calônia, ela não aceita Revida, mas acaba com dez pontos na direita Da face nessa estrada Não há nada que ilumine Pra sair dessa nem com a ajuda de rudim Monstra, deixa caída no chão Perdida na frustração E diz que a ama somente na ejaculação Com medo das ameaças Prefere abaixar a cabeça Apanha, mas não deixa que a sua filha veja Queria ajuda, mas tu sabe como é Entre marido e mulher, filha da puta Nenhum mete a colher Hey, guerreira, tá difícil né O que te mantém de pé é somente sua fé O desânimo já tomou conta de você Mas ergue a cabeça que a felicidade tá logo aí Guerreira, tá difícil eu sei Tu é rainha e ele passa longe de ser o rei A frustração tomou conta de você Mas a felicidade tá logo aí Basta você querer Têm, 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 têm Eu tenho sim, flig 180 E tenho basta 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 Basta